Mas, Odaconha, tu ainda é policial? Sim, sou delegado de polícia, tenho uma licença, chama-se licença não remunerada para interesses particulares. E aí, o que acontece? Eles começaram a contestar a minha ação no YouTube. O meu canal nunca foi monetizado, eu monetizei o canal exatamente no dia que eu soube das sete corredidorias. Eu falei, vamos ter que gastar dinheiro com advogados, são sete processos. Então, todas as operações que existem no canal não foram monetizadas. E aí, dentro disso, eles começaram a entrar com essa ação de improbidade, enfim, uma série de questões que me levou a monetizar o canal. E aí, quando eu monetizei, eles começaram a ir em cima, ah, monetizou, então agora você está ganhando dinheiro com a polícia. Eu falei, meu filho, eu monetizei depois que vocês me pararam, entendeu? Enquanto eu fazia a operação, eu não monetizei, porque eu via que a operação, embora todos os policiais da minha equipe deram direito de imagem. Então, assim, não tem diferença eu colher a imagem ou da Atena ou o Bate, é a mesma coisa. E ninguém trava a TV aberta. Quantos juízes fazem isso? Todo mundo, todo mundo. Outros policiais têm canal. Tem o Polícia em Ação que eu vejo lá do sul. Mas aí veio um acordo de bastidores, tipo assim, ó, manda ele, pede a licença não remunerada e sai fora, que a gente tira o pé e não te enfia mais corredoria. Então, assim, eu não tinha opção. Se eu continuasse, qualquer atividade minha, eu vir aqui, iam gerar incompatibilidade e outra corredoria. Pergunta pro Gabriel, ele sabe. É um PAD atrás do outro, né? A chuva. O problema do PAD é que a administração pública apela muito. Por exemplo, tiraram as armas funcionais do da Cunha. Cara, você tem noção que tiraram as minhas armas num PAD, numa investigação, que tá avaliando se no dia que eu estive aqui, a hora que eu falei, nós temos que tomar cuidado com os ratos da cúpula da administração pública. Eu não usei o termo polícia, não falei o termo São Paulo. Essa declaração gerou um processo e nesse processo me recolheram o meu distintivo de delegado e a minha arma, por causa daquela frase. Já é uma sentença. Não é por conta... É uma sentença. Não é por conta de eu ter sido pego com pacote de dinheiro pra ser corrupto, não é por conta de eu ter espancado, ter prendido alguém batido. Eu não tenho nada, eu não tinha nada. Era uma carreira limpa, entendeu? E aí, por conta daquele dia aqui, nesse processo, acreditamos que tenha falado mal, tira a arma. Pô, cara, é desproporcional. Então, se você analisar a corrigidoria da polícia, tem policial respondendo a tráfico de drogas. Não tem policial respondendo a tráfico? Infelizmente. Infelizmente, tem policial respondendo a situação mediante de sequestro. Tem policiais respondendo a ação de enriquecimento ilícito com patrimônio de 10, 20, 30 milhões. O senhor Doria tem um patrimônio de 179 milhões. Vai ser o Office Boy. Declarado. 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 Mas se ele teve uma empresa, ele construiu esse patrimônio, tudo bem que ele teve sempre seus contatinhos políticos. Cara, contatinho? Até hoje ele tem o governo do estado na mão e faz reunião dos empresários toda semana, sabadão, para ler o lado do bagulho. Porra, velho. O cara está levando para o coração. Não, vem falar que eu não trabalho porque eu tenho um YouTube. É limitado a essa. Então, tudo bem. Então, como é que você, como governador, tendo a chave do cofre na mão, você é responsável por toda a gestão do orçamento. Você faz encontros de empresários, que são seus amigos, no sábado, feiras. E aí pesquisa quem estava lá, se lá na frente não vai ter um contrato da empresa de um cara que estava lá no encontro. Ou se não vai doar para a próxima campanha dele. Eu acho que se eu sou quem está licitando, se eu sou o gestor público, eu não tenho mais condição de fazer lobismo e ficar fazendo encontro com... Entendeu? Quem está mais incompatível? Um delegado que tem o YouTube ou um governador que não para de fazer reuniões do lead? Da Cunha, o que acontece? Um governador tem que realmente dialogar com empresários, com a sociedade em si. O problema é o seguinte, ele é utilizado o poder estatal dele para afetar um servidor público que esteja trabalhando com pensamento diferente dele. O erro fatal está aí. É o Dória, eu, delegado-geral da Polícia Civil, utilizar o poder estatal deles para atrapalhar um servidor público que estava oferecendo um belo serviço para a sociedade. Discordado da Cunha é normal. Eu não concordo 100% com o da Cunha, eu não concordo 100% com minha mãe. Ninguém concorda 100% com ninguém. Ninguém concorda 100%. Contudo, utilizado o poder que a sociedade conferiu para o Dória, para ele influenciar, porque é isso que acontece. É um fato. O executivo influenciando ali a Polícia Civil e retirar a arma funcional, retirar o distintivo que ele conquistou após anos e anos de estudo. Foi fácil passar para delegado? Cara, você acha? Três anos estudando ele sem nada. Eu vou além, assim, a questão da... É muito fácil no Brasil você tirar o distintivo, a arma, tirar um policial da rua. É aquela história que eu sempre falo. No Brasil, o policial, o soldado da Polícia Militar do Rio talpeitar, um parlamentar, um mega empresário, ele vai ser atropelado. É muito fácil no Brasil. É muito fácil no Brasil. É muito fácil no Brasil. É muito fácil no Brasil.